e recebendo engenheiro elétrico e biomédico técnico eletrônica rafael burantes que tá falando sobre os seus estudos e aqui hoje nós temos aqui uma parede o que tá mostrando a energia escalar de tesla com aquela lâmpada branca acesa ali como a gaiola de faraday que é uma gaiola que praticamente isola toda a transmissão eletromagnétrica né e a lâmpada tá acesa sem qualquer contato com um bocal foi um energia outra qualquer outra energia tá demonstrando que a energia escalar tá acendendo é na realidade não é a energia escalar que tá acender nesta lâmpada nessa lâmpada tá sendo excitada pelo campo eletromagnético do gerador que nós temos um gerador de 4 megahertz né que ele gera na verdade um corpo de muita alta tensão mas muito baixa corrente que essa antena esférica isso é que era a tela de ter uma torre que gera uma uma altíssima tensão com uma baixíssima corrente chegar a ter 200 300 mil volts mas mas o lá corrente de pico peres né nem me from peres quer dizer tanto é que vocês podem ver nos filmes do tese antigos ele tá lá em meio daquilo aqueles raios aquela coisa toda que não deixa de ser obviamente que aquilo ação fazendo um experimento com baixa tensão mas com os mesmos princípios do que ele bolou né do que ele pensou em fazer né que a transmissão de energia pelo oeste o próprio meio tem na depois vou te passar os sites na tem o site dele tem alguns vídeos ele tem experimentos por exemplo que ele consegue transmitir energia elétrica desse modo para um barco pequeno numa piscininha assim é coisa de cinco seis metros quer dizer uma coisa inédita não é porque prova as grandes ideias do tese que é coisa fenomenal né tem mais de 900 patentes na nina hoje praticamente todas pertencentes ao estinal e lá que foi